Música Quando só em pensamento Eu contemplo teu poder Vejo as tuas maravilhas Vejo lindo entardecer Me pergunto assim calado O que fiz pra merecer Esse amor tão declarado Esse dom que vem de Deus Meu desejo é ser leal Meu desejo é ser fiel É viver o dia a dia Já sonhando com o céu Se amigos meus me deixarem E do teu nome até zombarem Ainda assim eu não te deixarei E como fez Jacó Eu não te deixarei Se não me abençoarei Eu só vou poder dormir em paz Eu só vou poder dormir em paz E só vou descansar Se comigo tu ficarei Só o brilho dos teus olhos É capaz de devolver A esperança já perdida A vontade de viver A vontade de viver Só teu braço tão amigo É capaz de viver É capaz de viver No calor do teu abrigo Onde posso me esconder Meu desejo é Meu desejo é ser leal Meu desejo é ser fiel É viver o dia a dia Já sonhando com o céu Se amigos meus me deixarem E do teu nome até zombarem Ainda assim eu não te deixarei E como fez Jacó Eu não te deixarei Se não me abençoarei Senhor Eu só vou poder dormir em paz E só vou descansar Se comigo tu ficares Meu Deus Eu só vou poder dormir em paz Eu só vou poder dormir em paz E eu só vou poder dormir em paz E eu só vou poder dormir em paz Eu só vou poder dormir em paz Eu só vou poder dormir em paz Eu só vou poder dormir em paz